Pós banana internet, pós banana internet, pós banana internet Eu quase quebrei meu pau quando eu comi uma gordinha Pós banana internet, pós banana internet Vem, vem, vem gordinha, vem quebrar meus pau, 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 pau Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile, as famosas quebra-pão, 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 quebra-pão Ela, 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 ela saca a buceta tranquila, meu piro não sai legal Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile, as famosas quebra-pão Pós banana internet, pós banana internet Pós banana internet, pós banana internet, pós banana internet Eu quase quebrei meu pau quando eu comi uma gordinha Pós banana internet, pós banana internet Vem, vem, vem gordinha, vem quebrar meus pau, 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 pau Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile, as famosas quebra-pão, 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 quebra-pão Ela, ela, ela saca a buceta tranquila, meu piro não sai legal Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile, as famosas quebra-pão Pós banana internet, pós banana internet Pós banana警ão, quebra-pão, quebra-pão, quebra-pão Apodilha, já tá tá tão brief Obrigado.